Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique Castilho do canal Luiz Henrique Mosaicos. Então, pessoal, eu tô com mais um projeto aí. Mais outro projeto aí. Tô cheio de projetos, né? Em relação aos mosaicos. Mais um projeto aí de imãs com as pinturas rupestres do Parque do Peruassu. Então, são os imãs. Ainda não tá finalizado, né? Porque tem que fazer o acabamento. É só pra mostrar pra vocês a peça com a cerâmica colada. Eu uso cola comum. Uma peça de MDF. Aí, ó, você vê qual é a peça de MDF cortada. Tá aí o trabalho. Então, vocês podem ver aqui a imagem de um peixe. Que os homens primitivos, né? Os homens das cavernas, nossos ancestrais, fizeram, né? Naquela época, nas paredes das grutas, né? Lá do Parque do Peruassu. Então, essas pinturas. Então, a gente tem muita coisa interessante. Muita imagem interessante. Tem pegadas de animais. Vocês podem ver aqui. Com três dedos. Eu faço em variadas cores, né? A cerâmica própria pra mosaico. Você vê que a cerâmica é mais fina. Aí, ó. A cerâmica é bem mais fina. Não é aquela cerâmica comum. Ela é própria pra fazer esse tipo de arte. Aí, aqui tem um... Um homenido, né? Que é um homem das cavernas. Alguém lá da época que eles se inspiraram e fizeram. E colaram aí, ó. E pintaram, né? Aí, quem faz e cola sou eu, né? A cerâmica. Fazendo desenho na cerâmica. E eles faziam... Utilizando pinturas na época, né? Tinta de urucum. Estratos vegetais, né? Urucum. Utilizando barro, né? Tipos de arenitos da época. Faziam o extrato com a tinta. Tiravam ali aquela tinta lá e faziam a pintura. E aqui também é outro homem das cavernas, aí, ó. Esse aqui já é uma pintura mais primitiva. Mais antiga. Essa aqui é mais bem feita. Bem trabalhada. É uma pintura mais moderna que eles faziam. Aí, vocês estão vendo que é um desenho mais bem feito. E também animais. Eles faziam desenho de animais. Não sei dizer com certeza que animal que é, mas parece ser uma lagartixa, né? Um lagarto, uma lagartixa, uma coisa assim. Que eles viam nas cavernas, né? Então, vocês podem ver de várias cores. Várias cores. Esse aqui é o alicate que eu uso próprio pra fazer, pra cortar a cerâmica. Vai ter uma molinha aqui. Aí, ó. Aí você corta aqui. Então, é uma ferramenta específica pra fazer mosaico. Esse tipo de alicate que eu uso todos os dias. Tá aí. Então, é isso aí. Eu vou finalizar aqui. Pra você, pra não ficar... O vídeo não ficar muito longo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Que calor, hein? Fazendo calor demais aqui em Januário. Você é doido? Pois é. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Pra vocês aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Das artes. E é aí que venham mais e mais projetos. Esse é só mais um de muitos. Projetos artísticos. E sempre vou estar postando aqui no canal Luiz Henrique Mosaicos. Então, é... Eu vou lá no canal. É o que eu peço. Se inscreva. Dá uma joinha lá. Compartilhe com seus amigos. Nas redes sociais. É isso que eu peço. Compartilhe à vontade. Pra divulgar ainda mais esse tipo de arte. Que é a arte dos mosaicos. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Desejo aí uma ótima semana. Muita saúde. Muita paz aí. E... E assim... Muito ventilador. Muito climatizador. Viu? Muito modificador. Porque o tempo... O calor tá pegando. O tempo tá muito seco. Tá tendo muita... Ficou queimada. Muita fumaça. A qualidade do ar tá horrível. E então a gente tem que cuidar. Tem esses cuidados. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.